Aos 54 anos, Regina Volpato cria perfil no OnlyFans. A apresentadora Regina Volpato resolveu aderir à rede social que vem movimentando a internet, o OnlyFans, conhecido pelo conteúdo erótico, onde usuários pagam uma taxa mensal para acessar fotos e vídeos picantes. Nos stories do Instagram, Regina declarou, quer saber? A vida se abrindo pra mim, eu me abrindo pra vida. Vou criar um conteúdo lá no OnlyFans para eu me divertir, para descobrir como é, para eu ter mais uma maneira de interagir com as pessoas, me divertir, me reinventar. A comandante do programa Mulheres, da TV Gazeta contou ainda que está desbravando a rede. Eu achava que o OnlyFans fosse só pornografia, mas não é, tá vendo como o preconceito cega a gente? Tem gente que coloca fotos só do pé, nada de pornografia. Tem gente que coloca texto, vídeo. Enfim, eu vou lá ver como que é, porque sou curiosa, porque eu não me aguento e morro de vontade de fazer coisas diferentes e o OnlyFans vai ser mais uma oportunidade. O que eu vou fazer lá eu não sei, enfim, tem que ir lá. Até a publicação desta matéria, o valor para acessar os conteúdos da apresentadora era de 4 dólares, algo em torno de 20 reais mensais, e contava com 3 publicações, um vídeo e duas fotos. Regina faz sucesso com o público nas redes sociais desde quando comandava o programa Casos de Família, no SBT, que rendiam uma grande quantidade de memes. No Instagram, ela tem 414 mil seguidores. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.